Música No dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar Ele tanto amou, tudo suportou Carregou Carregou minha cruz Ele tanto amou, tudo suportou Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou E foi por você que ele mostrou tanto amor Vê o mestre a chorar Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor E foi por você que ele mostrou tanto amor Oh, 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 oh E aí